Minha diretoria, o Atlético Mineiro não conseguiu sair do 0x0 contra o Carabobo, é um nome divertido, que de bobo tem muita coisa mesmo, tá? Esse time dos caras é bem fraquinho, o Atlético conseguiu jogar um segundo tempo absolutamente bizarro pra cima dos caras e eu vou botar aqui, eu vou dizer pra vocês alguns números aqui que comprovam isso. O Atlético entrou no primeiro tempo pra jogar um amistoso, ninguém avisou o Atlético no jogo de Libertadores, então entrou ali e ficou tocando bola, tentando entrar, fazendo tabelinha, enfim, não fez sentido nenhum o primeiro tempo do Atlético Mineiro, bem ruim, mas o Carabobo teve uma oportunidade de gol ainda assim, que foi uma defesa do Everson espetacular, que ele conseguiu salvar ali, a lá o Groi contra o Barcelona pelo Grêmio na Libertadores de 2017, só que dessa vez no chão. No primeiro tempo, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, foram seis finalizações do Carabobo, quatro do Atlético Mineiro, duas chances claras de gol pro Carabobo e nenhuma pro Atlético Mineiro. Olha que equilíbrio de jogo. No segundo tempo, o Atlético teve 82% de pós de bola, 16 finalizações contra zero, uma grande chance de gol contra nenhuma, finalizações do gol foram duas, ou seja, o Atlético tava chutando, mas não tava acertando o gol. E assim, um massacre, não teve segundo tempo pro Carabobo, foi totalmente no Atlético Mineiro que se impôs finalmente no jogo e era algo que ele tinha que ter feito desde o primeiro minuto de jogo, ele tinha que ter tido o entendimento desde o primeiro minuto de jogo que ele é o time grande, ele impõe a partida, ele que determina o ritmo das coisas dentro do campo e, portanto, o Carabobo olha pra ele, assiste e tenta achar um lance. Agora, quem toma as iniciativas é o Atlético. E o Atlético acho que entrou no primeiro tempo com uma coisa meio, não vou dizer com corpo mole, mas assim, ah, mais um jogo, a gente ganha a hora que a gente quiser, de fato, tá muito caracterizado pelo jogo que o Atlético no Mineirão deve ganhar o jogo a hora que ele quiser. Só que isso é futebol, irmão, isso é libertadores, né, uma bola aqui, uma bola ali e você se arrebenta. Então, a gente já viu a Macedônia tirar a Itália da Copa do Mundo, então não precisava dar esse mole. O Atlético tem todas as possibilidades do mundo de conseguir reverter aqui. Agora, o posicionamento dos jogadores do Atlético Mineiro, não sei, cara, não sei, de verdade, não sei. Não sei se eu concordo com o Ademir jogando, às vezes, mais enfiado na área do que aberto, não sei se a posição do Pedrinho é aquela, não sei se a posição do Paulinho é aquela. O Patrick ontem não foi bem, o Edenilson, nem o Patrick, né, os dois tiveram alguma dificuldade ali no setor de criação. Eu não sei se o ponta tem que ser o Patrick, né, eu acho que o Patrick e o Edenilson podem fazer um meio de campo ali, como era a ideia original, né, fornecendo, mas o Patrick cai tão aberto pra esquerda que, às vezes, você fala, mas o ponta é ele, então quem é que tá fazendo o meio? Ah, tá fazendo o meio ao Paulinho, ao Pedrinho? Porra, mas ele não tem a chegada e uma enfiada de bola, ele é um, os dois, né, são carregadores de bola e tal, então, assim, tá confuso o time do Atlético Mineiro ainda, ele tá bem confuso, o Galo. Depois entrou o Sacha, o Igor Gomes, enfim, mas nada que tenha, né, o Johan também entrou, nada que tenha sido absolutamente determinante. Determinante pra mim foi a posição do Galo chegar no segundo tempo e falar, tô afim de jogar bola, agora vou jogar bola, vou comandar o jogo. Mas, repito, acho consideravelmente perigoso o Atlético jogar uma partida de Libertadores eliminatória na base do, não, daqui a pouco a gente faz o gol. Porra, irmão, você toma lá os dois, dá as duas chances de gol do cara bobo no primeiro tempo, você toma o 2x0, não consegue fazer, tu faz o que aqui? Como é que é? Os caras enfiam 11, o cara dentro da defesa, tu faz o que? Vira um drama do cacete um jogo desse. E o principal, o próximo jogo deve ser contra o Milionários, e contra o Milionários o buraco é mais embaixo, né? Então acho que tá na hora do Kudê tomar algumas decisões em relação a algumas posições que ele tem dúvida, meter um time titular ali e colocar a coisa em ordem, porque o jogo contra o Milionários não vai ser o jogo contra o cara bobo. Mas nesse jogo especificamente, acho que o Atlético passa sem nenhuma dificuldade no jogo de volta, principalmente se fizer o primeiro gol rápido. Se fizer o primeiro gol rápido é essa cola, 4x5, porque realmente os caras são bem fraquinhos. E aí E aí E aí